Nas últimas semanas eu tenho falado com você sobre como esse local que você está aqui é uma mina de ouro. Agora, como que você usa essa mina de ouro? Baseado no que eu passei de conteúdo nos últimos dias, você pode pegar o que foi aprendido lá, ou você pode, inclusive, procurar aqui sobre conteúdos relacionados no YouTube e ter muito sucesso com essa plataforma. Com certeza sim. Mas eu acredito que a forma mais simples, mais fácil, mais rápida de você conseguir isso é fazendo parte da mentoria O Mapa da Mina, que é onde a gente vai pegar na sua mão, te dar todo o suporte necessário para você realmente conseguir usar essa mina de ouro. Vamos colocar um vídeo aqui, que é um trecho de uma das lives, onde eu explico como que é a mentoria para você saber todos os detalhes, se fizer sentido você fazer a sua inscrição. Então, fica aí com toda a explicação de como vai funcionar a mentoria. Eu quero te explicar agora como vai funcionar a mentoria O Mapa da Mina. Então, nesses três vídeos, eu não só te expliquei, mas já te dei um direcionamento com relação a essa mina de ouro, que é o YouTube. Qual que vai ser a ideia dessa mentoria? É pegar na sua mão e te mostrar exatamente todos os caminhos, passo a passo, de como você fazer de 10 a 30 mil reais por mês no YouTube. É possível você fazer muito mais que isso? Eu mostrei exemplos aqui de que sim. É possível você fazer menos que isso? Com certeza sim. Pode ser que, quando falam em 10 mil por mês, é uma coisa que fica meio assim, nossa, não, é meio difícil de acreditar. Poxa, então, pensem em 3 mil por mês, em 5 mil, vai de acordo com a sua mentalidade. Daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas, beleza, gente? Então, mas eu faço essa chamada de 10 a 30, porque eu sei que é perfeitamente possível. Eu sei que, mas é muito, mas é muito possível mesmo. Então, a ideia dessa mentoria vai ser essa. Por que que isso vai ser uma mentoria, tá? E é importante. Isso vai ser uma mentoria somente para essa primeira turma. O mapa da mina vai ser um treinamento. Qual que é a diferença de um treinamento para uma mentoria? O treinamento tem aulas gravadas, né? Onde você vai acessar as aulas, você vai ter lá todo o acesso, beleza, ok. A mentoria, o conteúdo é entregue ao vivo e você tira dúvidas ao vivo. Isso é extremamente valioso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente estiver fazendo ali a mentoria, vai ficar gravado, e aí depois a gente vai fazer os cortes e a gravação daquilo ali vai virar um treinamento. Ou seja, as próximas turmas, né, do mapa da mina serão... A pessoa vai adquirir vídeo-aulas, né? Você que participar nessa turma, você vai ter o conteúdo sendo entregue ao vivo e via Zoom, né? Ou seja, a gente vai estar como se a gente tivesse uma sala, né? E eu vou passar o conteúdo e você vai poder tirar suas dúvidas ali diretamente comigo. Bom, o que você vai aprender, né? Bom, você vai aprender a escolher o melhor tipo de canal para você, você vai aprender a produzir os vídeos. Então, por exemplo, né, esse tipo... Pô, como é que eu produzo esse tipo de vídeo, onde eu não preciso nem aparecer, nem mostrar a voz? Como é que eu consigo vídeos para colocar ali? Como é que eu consigo áudios? Como é que eu consigo imagens? Tudo isso vai ficar muito claro, né? Ah, se você quiser produzir vídeos aparecendo, como eu estou fazendo aqui, como é que você vai fazer essa produção? Tirando isso, como que você faz a edição dos vídeos? Tanto pelo computador ou pelo celular. Quem não tem computador pode fazer pelo celular. Vai ter também a explicação detalhada, né? As aulas detalhadas explicando como você faz essas edições dos vídeos. As estratégias para conseguir mais visualizações. Então, aqui eu passei para vocês. É o conceito, né? E eu acredito que ficou bem claro. Mas a gente vai destrinchar isso. Por exemplo, o que eu falei aqui para vocês de título, né? E da capa, né? Então, a gente vai ter uma conversa, sei lá, de horas somente sobre isso. Que é uma coisa muito importante. Então, a gente vai entrar fundo nisso aqui, né? Essas estratégias de vendas que eu mencionei aqui, né? Como que você encontra o produto perfeito para você divulgar lá no seu canal e fazer o dobro? Como esse exemplo que eu dei aqui por último, tá? Enfim, tudo que for preciso para você fazer de 10 a 30 mil reais por mês no YouTube, como você vai aprender com essa mentoria, tá? Não se... Qualquer coisa que você pensar aí, qualquer detalhe, é... Das coisas mais básicas às mais avançadas, tá? Porque a gente vai... A ideia é realmente fazer isso aqui para quem, assim, olha... Para quem não é... Definitivamente isso aqui não vai ser para quem já domina a internet. Claro que é mais fácil, né? Essa pessoa já tem um domínio, ela... Um domínio de internet, que eu digo. Ela já entende muito... Pô, maravilhoso. Mas a ideia é que sim. Mesmo pessoas que sejam iniciantes, que não entendam desse mundo... E é claro, né? Quem é iniciante, que não entende, que tem a disposição de entender. E tem a disposição para aprender. A ideia é fazer as explicações do mais básico ao mais avançado. Ok? Então, é isso que você vai aprender. Para quem que é essa mentoria? Bom, para quem quer fazer de 10 a 30 mil pelo YouTube, sem aparecer, quem quer trabalhar de qualquer lugar do mundo e quem quer gerar renda passiva, né? Ou seja, fazer dinheiro mesmo sem estar trabalhando. Praticamente todo mundo quer isso, né? Agora, é para quem quer isso e está disposto a fazer o que é ensinado e não é a pessoa que quer o resultado para ontem. Isso é muito importante. Se você está precisando de dinheiro urgente, de uma coisa... Eu preciso de uma renda extra para o próximo mês. Não é para você. Não é para você. É muito importante ficar claro isso. Para a gente alinhar as expectativas, para você não, de repente, achar que é uma coisa e não vai ser. Como que essa mentoria vai ser entregue? Serão seis encontros ao vivo. Então, tudo que eu for passar para vocês, eu vou passar em seis encontros. Ok? É mais que o suficiente para explicar tudo que for ensinado. E a gente vai ter também, fora esses seis, a gente deve ter provavelmente dois encontros somente de tira dúvidas. Ok? Esses encontros vão ser ao vivo e aí dia, tá? Provavelmente vai ser, provavelmente, mas não está 100% certo, vai ser às quintas-feiras, 8h30 da noite. Ok? E, para mim, é mais cômodo fazer à tarde, bem mais cômodo, né? Mas a maioria das pessoas trabalham e tal, e sempre tem pessoas de fora do Brasil que se inscrevem, mas a maioria das pessoas são do Brasil, né? Então, é o tipo de horário que as pessoas preferem. Para mim, seria bem melhor fazer à tarde, mas a gente faz esse horário porque é o melhor para a maioria das pessoas. Quem não pode estar ao vivo, assiste a gravação e, como eu disse, a gente faz pelo menos dois encontros de tira dúvidas em horários alternativos, né? Então, para quem não pode estar à noite, tem a possibilidade aí de ter também os encontros, né? Fora que você tem direito também a um grupo de WhatsApp com quatro meses de suporte e acompanhamento. Um grupo de WhatsApp com quatro meses de suporte e acompanhamento. Depois desses quatro meses, você vai permanecer no grupo, você pode continuar interagindo, né, com os outros alunos, mas aí a gente já não se vê na obrigação de dar-lhe o suporte. Durante quatro, e assim, quatro meses é muito mais que o suficiente para você aprender o que você precisa. Ok? Então, é assim que vai ser entregue. Seis encontros ao vivo, mas pelo menos dois encontros de tira dúvida, e quatro meses de suporte e acompanhamento no WhatsApp. Beleza? Bom, aí, naturalmente, né, se você continua aqui comigo, já estamos aqui a uma hora e dezoito, você está, pô, você não está com tempo aí para desperdiçar, né? Se você continua aqui, provavelmente você tem interesse em participar, mas quer saber do quê? Investimento, né? Normal, faz parte. E antes de falar quanto que vai, qual que vai ser o investimento, quanto que vai custar, né, você participar, eu quero te perguntar, ou te fazer refletir, quanto que custa não participar? Quanto que custa não participar? Quanto que custa não ter renda passiva? Ou seja, quanto que custa você, tipo assim, olha, pô, se eu tiver alguma coisa, eu parar de trabalhar agora, eu não ganho nada. Quanto que custa isso? Quanto que custa você não ter liberdade de tempo? Quanto que custa isso? Quanto que custa você trabalhar com uma coisa que você não gosta? Quanto que custa isso? Eu posso te garantir que o custo de não participar vai ser enormemente maior do que o investimento de participar. Te garanto isso. Sobre o valor de investimento. O pessoal que trabalha aqui comigo, a minha equipe, vai até assustar aqui agora, tá? Porque O nosso, não era o nosso combinado, tá? Mas eu não quis avisar até pra ficar aí a surpresa pra eles também. Eu posso afirmar que uma mentoria como essa, se fosse falar o valor que, quanto vale mesmo, vale, certamente vale 10 mil reais. Certamente. Por que que eu falo isso, né? Porque pessoas pagam 50 mil reais em uma faculdade. E isso aqui, financeiramente, é muito melhor. Infinitamente melhor. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então valeria isso. Mas esse não é o valor de investimento. O valor de investimento que eu defini, né? E tinha conversado com a minha equipe, inclusive, foi criado lá o treinamento inicialmente com esse valor, seria de 2 mil reais. Que é um valor, enfim, acredito muito justo mesmo. Mas, uma decisão que eu tomei hoje, tá? E aí o pessoal da minha equipe não xingue. O valor de investimento pra você participar hoje, da mentoria, o mapa da mina, é de 12 vezes de 97 reais. Ou, 997 reais à vista. Até 12 vezes, né? Você pode dividir em menos vezes. Ou, se você quiser fazer à vista, por boleto ou por PIX, né? 997 reais. Esse é o valor de investimento pra você fazer parte dessa turma. Essa turma, que como eu disse, vai ser um formato de mentoria, não vai ser de treinamento. As próximas turmas, pode ser que se mantém esse preço? Pode ser que sim. Mas não vai ser no mesmo formato de hoje, tá? Então, tem aí esse diferencial. Bom, então é isso. Se fez sentido pra você participar da mentoria, o mapa da mina, clica no link que tá aqui na descrição. Tem um link onde você vai direto pra página de pagamento. Lá você vai fazer o pagamento e vai fazer a sua inscrição pra já ter o nosso primeiro encontro, quinta-feira, agora. Se você tem alguma dúvida, né? De como vai funcionar, se é pra você ou não, ou alguma questão relacionada a pagamento, entra em contato com a minha equipe aqui no chat, tá? Aqui, no chat não, no WhatsApp, tá? Tem um link aqui abaixo, onde você clica e conversa direto com a minha equipe, no WhatsApp, tirando qualquer dúvida que você tiver relacionada a isso. Ok? É isso. Um forte abraço. Se fizer sentido, espero você lá dentro da mentoria, o mapa da mina.